Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta. Ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber Coletânea de Maria Maria, 8 de agosto de 2007 Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu volto para vocês, queridos filhos, para ajudá-los, para amá-los, para que juntos caminhemos, para que juntos iluminemos, para que juntos consigamos amar sem limite, para fazer nossa a totalidade da criação, para fazer nossa a unidade. Sejam abençoados! Eu os escuto. Questão Poderia explicar-nos a importância dos dias 13, 14 e 15 de agosto? Queridos filhos, em 15 de agosto, independentemente de ser a festa da Assunção de Maria, existe, bem antes, o culto que me foi rendido. Essa festa é o símbolo da ascensão dos corpos. Essa festa é aquela que caracteriza a subida aos céus, a subida vibratória com o corpo. Certamente, cada ano desse calendário, nessa mesma data, manifestam-se essas energias da Assunção. Essas energias da entrada ao céu, da matéria e da alma. Neste ano em que tantas coisas desenrolam-se na superfície de seu planeta, mas também na superfície de seu ser, é lhes pedido para fazer entrar em vocês, durante esses três dias, a totalidade da revelação. Qual é essa revelação? Essa revelação é simplesmente a hora da verdade em seu coração, a hora do anúncio de sua divindade, a hora do despertar de sua unidade. Queridos filhos, a luz evolui seguindo os números. A luz evolui seguindo os ritmos. Nada escapa dos ritmos e dos números. Este ano é o ano da resolução, que deve preceder o ano da elevação. Nessas datas-chave deste ano, inúmeros elementos são revelados, como as datas que devem sobreviver em seu mês de setembro, durante as festas do arcanjo bem amado Miguel, assim como em dezembro, poucos dias após a celebração do nascimento de meu divino filho. Cabe a vocês acolher, durante esses períodos privilegiados, a subida da energia em vocês, a subida da luz em vocês, a subida da consciência, para outros extratos, para outros polos de realização. Aí está em que esses três dias são importantes, três dias antes da assunção, três dias após o Natal. Esse simbolismo não está aí por acaso. Lembrem-se, a luz é número, a luz é ritmo. Questão Por que, em algumas de suas aparições, você alertou sobre a utilização do pêndulo? Querido filho, crianças falaram por minha boca há agora numerosos anos. O que é disso agora? Sou eu quem fala? Inúmeros seres humanos têm dificuldade quando de minhas aparições que se situam em um nível vibratório diferente da canalização, porque a aparição necessita de um gasto energético de mundos de luz muito mais intenso. No caso da aparição, trata-se de uma face ou de um face a face, e não de um canal que dá sua voz. Inúmeros desses seres humanos caem na adoração de meu divino coração de mãe. Essa adoração os faz prosseguir além do que é atribuído em minhas aparições. Os interesses humanos tomam, então, a dianteira e vão veicular inúmeras informações que jamais meu espírito nem minha boca pronunciaram. Em resumo, eu jamais, como me foi atribuído, impedi o dogma da reencarnação. Eu jamais falei disso, o que não é a mesma coisa. Eu jamais impedi o pêndulo. Em que meu coração de divina mãe, em que meu coração de mãe intrometer-se-ia nisso? Minha palavra sempre foi uma palavra de amor e não uma palavra de divisão. Em momento algum, eu posso ir contra o que a luz fixou-me como papel, e, em especial, vir dividir. Agora, o que perdura não é de mim. Se sua alma e seu espírito sentem a utilidade do pêndulo quanto ao seu destino, quanto ao seu caminho, isso é, obviamente, útil. Questão. Qual é seu sentimento sobre o jejum? O jejum é, para algumas almas, purificação e elevação. O jejum é, para outras almas, sofrimento. Jamais vocês devem escolher o caminho do sofrimento. Aquele que é sugerido pela luz é outra coisa que não o que vocês se sugerem a si mesmos. Algumas almas predestinadas foram levadas a sofrer. Ofereceram-se, durante o holocausto, à vontade da luz. Mas esse número de almas é extremamente restrito. Hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado caminhar para a leveza, para a alegria. Se vocês se impõem penitência, se a luz não a pediu a vocês. Tratar-se-á, então, de uma vontade pessoal. O jejum pode elevar o nível vibratório. Ele é purificador, mas não é uma regra absoluta que toda a alma deva seguir. É uma etapa em alguns caminhos. Seu corpo, querida filha, tem necessidade de nutrição. Privá-lo de nutrição não faria absolutamente desaparecer o que você quereria ver desaparecer. Bem, ao contrário, o que você gostaria de ver desaparecer, não pode desaparecer por um meio exterior ou por uma técnica. Trata-se de um problema de uma consciência em face dela mesma. Isso não pode vir do exterior, querida filha. A consciência oculta alguns fatos e irá buscar no exterior o que está oculto. A nutrição que vai permitir a ela fazer desaparecer o que está oculto. Mas, em alguns casos, o que está oculto deve ser colocado na luz. Não para reviver, não para sofrer, mas efetivamente para evacuar. Há coisas tão ocultadas, nas quais a luz veio fazer uma muralha, que evita de ali ver, nas quais a luz não transcendeu o que está oculto, mas impediu sua revelação à consciência. Ora, o movimento da luz deve ser um movimento que penetra e não que oculta. Nada do que é manchado pode ser escondido para a luz. A luz deve penetrar totalmente. Existem alguns mecanismos de proteção, nos quais o fato de pôr a luz acima da zona manchada faz com que a sujidade, a sujeira, não exista mais. Mas isso é uma ilusão da consciência. Questão, como fazer penetrar a luz no que está manchado? Aceitando-a. Não é questão de resistir, é questão de abandonar-se ao bálsamo da luz. A luz virá, pouco a pouco, mastigar, digerir. É preciso efetivamente compreender que é a consciência que criou uma muralha diante dessa sujeira. E a luz não pode, assim, ali penetrar. O elemento que vai permitir romper esse sortilégio que impede a luz de ali penetrar tem por nome perdão. Questão, o que significa identificar-se com Cristo? A identificação é uma imitação. Assim, quando o modelo diz, levanta-te e anda, o imitador olha do exterior esse levanta-te e anda. Ele adora, ainda mais, esse modelo, venera-o, mas torna-se incapaz, devido à distância que é colocada com aquele de dizer, ele também, levanta-te e anda. Há nisso o medo, a dúvida, a falha que vem por a distância, enquanto jamais meu filho quis por essa distância. Ele disse, efetivamente, em sua vida, o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores coisas ainda. Então, convém ousar, transpor o obstáculo da dúvida, o obstáculo da adoração e da veneração exterior. Tornar-se o modelo e agir como ele, para tornar-se o modelo e estar em seus gestos, em suas palavras, em seus passos, e não olhá-lo do exterior. Um templo de luz, querido filho, é o tabernáculo de luz, ou seja, o receptáculo da luz, o lugar de onde irradia a luz. Tornar-se um templo de luz, é tornar-se uma fonte irradiante da luz, e tornar-se si mesmo essa luz. O que quer dizer que nada deve vir opor-se a essa irradiação? A luz não é feita para ser fechada, mas para irradiar. Meu divino filho dizia, o que não é dado é perdido. Assim, é o mesmo com a luz. O milagre da luz é que quanto mais ela é irradiada e mais ela se dá, mais ela se nutre a si mesma. Assim, quanto mais o templo irradia, mais a luz ali cresce, mais o templo cresce. Esse movimento é o fluxo contínuo, que nada deve frear, nada deve anular. Assim, o templo constrói-se. Questão. Ma-ananda-mo-i porta sua vibração? Aí está um exemplo típico de uma mulher que realizou a totalidade de sua divindade e a totalidade de sua presença. Em todo ser que se revela totalmente a si mesmo, eu revelo a minha presença. E, obviamente, olhando o mar, vocês perceberão Maria. Isso é uma evidência. Eu não sou limitada ao que eu fui, a um dado momento de sua história. É difícil a vocês, de momento, assimilar isso e vivê-lo com o coração. Quando eu digo que respondo a cada pelo de seu coração, minha consciência abraça a totalidade de almas criadas. Isso parece difícil para vocês, nesse plano de manifestação que tem dificuldade para entrar em comunicação com tal ou tal ser encarnado. Mas saibam que, para além dos véus, é possível realmente estar presente para toda alma que faz o pedido. E se a humanidade toda, inteira, eu me encontraria pessoalmente, individualmente, diante de cada uma dessas almas, no mesmo instante, no mesmo espaço. Não há milagre, há simplesmente apenas a realidade do funcionamento da consciência. Mas a Nandamoyi encarnou totalmente a presença, minha presença. A partir do momento em que não mais houver distância entre você e os outros. Entre você e a luz. Quando você puder comunicar-se livremente com as outras luzes, isso significará a integração das duas partes. Questão. Pode-se associar sua presença com a fonte? Eu sou a vertente feminina da fonte, assim como vocês são a fonte. Trata-se de um elemento que o qualificaria de fundamento. A experiência da encarnação faz crer que vocês estão afastados da fonte e os faz considerar a fonte como um objetivo a atingir, como algo de exterior. E depois, um dia, vocês compreendem que a fonte está em vocês. E depois, um dia, vocês chegam a viver, que são a fonte, em uma polaridade receptora ou emissora. E no dia seguinte, vocês fusionam a fonte, que são em suas duas polaridades. Naquele momento, vocês estão realizados. Nós reencontramos obstáculos em nosso caminho para testar nossa vontade, nossa fé para prosseguir ou indicamos que esse não é o bom caminho. Cada obstáculo é diferente, meu filho. Em alguns casos, ele responde à primeira proposição. Em outros casos, responde à segunda proposição. Apenas superando o obstáculo é que a resposta aparece. Geralmente, um obstáculo é feito para ser superado, mas vocês não têm a origem do obstáculo enquanto ele não é superado. Por quê? Se vocês tivessem a resposta antes, ele não seria mais um obstáculo, não é? Queridos filhos, vejo que a distância entre vocês e eu diminui. A intensidade de seus questionamentos diminui e, portanto, a distância diminui. Assim, eu lhes proponho um trabalho, todos juntos, queridos filhos, que antes de minha partida, vai permitir-lhes identificar ainda mais minha presença com sua presença. Assim, vamos todos juntos irradiar a presença, irradiar a luz. De mim para vocês, de vocês para mim, mas também de uns aos outros. Eu lhes aporto, agora e já, a minha bênção e o meu amor. E nós fazemos isso agora. Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Paz a vocês, queridos filhos. O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.